A Checap no Rádio Checap no Rádio com o hipnoterapeuta João Marcelo João seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco Bom dia Bom dia, bom dia Marcos Dantas, bom dia Geraldinho Bom dia você que está aí do outro lado do rádio Nos acompanhando nesta quarta-feira Já da Semana Santa, onde muitas pessoas já estão aí vivenciando Esse período de Semana Santa Lembrou Marcos? Lembrou isso O nosso tema de hoje não é esquecimento É, não é esquecimento O WhatsApp é o 99205 3030 Olha aí Rapaz, como é que se explica? Você todos os dias está divulgando um WhatsApp e de repente dá um branco Veja Marcos Não é o tema de hoje não É, não é o tema de hoje não Mas veja só, uma das coisas que isso faz acontecer é justamente por causa desse mecanismo, né? É algo condicionado E quando de repente você está fazendo outra coisa ali Então pode dar esse relapso de memória E em mim isso acontece também Acontece todo mundo, né? Às vezes eu estou olhando aqui para a geradinha Eu sei o nome dele Meu Deus, cadê aí? Que não saiu o nome dessa criatura E o nosso tema de hoje é estratégias de enfrentamento para lidar com sintomas de ansiedade no dia a dia E aí? Pronto Eu gostaria, Marcos, de iniciar hoje a nossa entrevista sabendo de você ouvinte que sofre com ansiedade Ou que já sofreu Me diga, quando você está com uma crise Quando você está sentindo algum sintoma O que é que você faz? O que é que eu faço? Manda aqui para o número que Marcos agora lembrou Que é 92053030 Pronto Manda aqui para o 92053030 Eu quero saber o que é que você faz Por que, Marcos? Que eu quero saber o que é que as pessoas fazem Para que a gente possa saber orientar da forma correta Pois no consultório Quase que todos os dias Chegam pessoas, por exemplo, na consulta Que é a pré-terapia Lá na consulta A pessoa, ela demonstra Quando eu vou perguntar Ah, quando você está sentindo um sintoma? Quando você está em uma crise O que é que você faz? Aí a pessoa vai dizer Ah, eu faço isso, 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 isso Pronto E normalmente Sempre aquela pessoa Ela faz algo que não vai ajudar ela Tão bem Ela só faz piorar a situação No lugar de melhorar Ela piora Por isso que eu quero saber O que é que os ouvintes O que é que os ouvintes Eles fazem Na hora que está sentindo algum sintoma de ansiedade Já responderam aqui já Já responderam? Pronto Uma disse que arranca os cabelos Os rios de cabelos Misericórdia Quando está com aquele monte de pensamento intrusivo Que muita gente chama de pensamento negativo Ou então outras pessoas chamam de pensamento ruins Né? É uns pensamentos ruins O povo fala de jeito No consultório, né? Fala bem como as pessoas falam Ó, João É um pensamento ruim Né? Que vem Pronto O que é que você faz? O que é que você faz? Quando você está com esses pensamentos ruins Quando você está sentindo um sintoma Ou quando você está tendo uma crise E aí para a gente poder estar ali orientando Para que a partir de hoje Você comece a fazer a coisa da forma correta É, Marcos Minha, eu estou com esse negócio aqui Você lá está só caindo A gente lá, Gerardinho Olha, eu coloco o bicho cai Coloco o bicho cai Olha, minha gente É Quando normalmente Quando normalmente É, Marcos Você que está aí do outro lado Você que está aí do outro lado Agora acho que deu certo Que eu subi bem Olha, que eu estava assim Para ficar Ó, aí vai caindo Ui, chega por caridade Minha gente Continue que o Gerardinho resolve aí Vai, vai Aqui está no negócio Olha, eu estava falando o que É Quando normalmente Você sentiu Começou a sentir a ansiedade Você percebe que você sentia Menos sintomas Do que o que você sente hoje Você já percebeu isso? Você que está aí do outro lado Que está me acompanhando E que sofre com ansiedade Quando você começou a sentir Você sentia bem menos coisas Do que hoje Hoje você vai sentir bem mais Né Os sintomas Eles aumentaram A intensidade Surgiram novos sintomas Ao longo do tempo Né Então assim É E tem algo Né Que vai explicar Né O porquê que isso Realmente acontece Uma Das justificativas É A seguinte Porque você Não fez A coisa certa Se você tivesse feito A coisa certa Desde o começo Poderia ser Sentindo algum sintoma No seu dia a dia Seja no trabalho Seja em casa Seja na academia Seja em um supermercado Numa loja No meio da rua Seja onde for Aqui no nosso WhatsApp Ela se isola Ela se isola Ela se isola O recurso Ela já toma medicação Né E lembrar A medicação Ela é fundamental Tem muitas pessoas Que pensam Eita João é contra a medicação Não Que é isso Inclusive A gente indica Principalmente Quando essa pessoa Está tendo crises Que não Assim Está muito recorrente Precisa realmente De uma intervenção Medicamentosa Agora Para que você Também não fique Dependente Dessa medicação Por muito tempo Né Por isso Você tem que buscar Outra estratégia Né Como terapia Para terapia Tratar ali Depois você volta Para o seu médico E juntamente Com ele Foi ele que passou Vai ver a melhor forma Para que você possa Estar fazendo um desmame Futuramente Né Então assim A medicação Ela é muito importante Pelo outro lado Marcos Essa pessoa aqui Essa ouvinte Fala a questão Que ela se isola Né Pronto Isso aqui foi um ponto Importante Que ela falou Eu busco me isolar Quero ver ninguém Já perdi até um trabalho Por causa disso Tem mais pessoas aí? Por enquanto não Olha Veja só Quando Marcos Normalmente As pessoas falam assim Eu me isolo Eu busco É Ter um pensamento Negativo Eu busco Pensar Em outra coisa Eu busco Fazer Outra coisa Entende? Normalmente as pessoas Agem dessa forma Ainda tem outras Que fazem desse jeito Ai meu Deus Tira isso de dentro de mim Eu não quero sentir isso não Tá vindo um pensamento ruim Ai meu Deus Tira isso Pelas caridades Ai Jesus do céu Tira esse pensamento ruim Eu não quero pensar nisso não Ou então eu quero Deixar de sentir A angústia Um entalo Um aperto no peito Alguma coisa assim Eu quero deixar de sentir isso Então vai fazer Várias coisas Pra se distrair Pra evitar Na busca De que aquilo passe Realmente Você fazendo outra coisa Ocupando a mente Né De certa forma Naquele momento Naquele momento Aquele vai lhe ajudar Agora Agora isso vai te ajudar Porém No lugar de você No lugar disso Está realmente É Sendo algo positivo Pra você Só está Aumentando O problema Como assim João? Como é que você me falou Que o que eu acabei de fazer Por exemplo Eu me distraí Eu fugi Não querer sentir Não querer sentir Ele só Naquele momento Pode até me ajudar Mas só que a longo prazo Ele me atrapalha Só aumenta o meu problema É E vou te explicar por que Veja A ansiedade A ansiedade Ela tem um único objetivo Primeiro O que é a ansiedade? É uma reação natural Do nosso cérebro Para nos proteger De um perigo Que pode vir Acontecer ou não Então Tudo que o seu corpo Identificar Que É perigo Que você está Numa situação Que ele está Lhe colocando Em perigo Então o seu corpo Vai lhe mandar Algum sinal Para lhe proteger Para você sair dali Entende? Nós temos dois Mecanismos Que é o que? É luta Ou fuga Ou você vai ficar E lutar Ou você vai Pega o beco Entende? Você vai Fugir Então Essas são as duas reações Quando a ansiedade Quer lhe proteger E você faz Essas coisinhas aqui Você foge Você vai fazer outra coisa Entende? Quando você faz Essas coisas Na verdade Você vai apenas Dizer assim Para a ansiedade Não quero Não quero lhe sentir Não quero que você Me proteja Só que a ansiedade Ela tem essa missão Que é cuidar de você E ela quer lhe proteger A todo custo Quando você Não percebe Que a ansiedade Quando você Não deixa Ela mandar Esse sinal Que quando você Não olha Para o que de fato Está fazendo você Sentir aquilo Aí a ansiedade Entende? Não estou Não estou conseguindo Cumprir o meu papel Não estou conseguindo Então assim Olha o que vai acontecer Vou sentir agora Um sintoma Ou sentir uma crise Sentir alguma coisa Eu fugi daquilo Não quis sentir A ansiedade entendeu Eita Não consegui Cumprir meu papel Quando você sentir de novo Vai vir mais forte Vai surgir novos sintomas Entende? Então assim Naquele momento Pode até lhe ajudar Mas depois Vem mais forte O ouvinte Pergunta aqui Se você trata Transtorno opositor Desafiador Em crianças Que é o TOD Não Isso aí Outros tipos De profissionais Certo? Que vai conseguir Fazer o tratamento Para o TOD Porque a gente Trabalha toda Uma outra questão Entende? Outra abordagem Que a gente Trabalha no consultório Tem mais participação Aqui no nosso WhatsApp 99205 3030 Bom dia Marcos Danta Bom dia Marcos Bom dia Uma boa semana Santa abençoada Para você Com muita paz Muita saúde Muitas coisas boas Bom dia João Marcelo Aqui é Rita Severa do Valfredo Marcos Bom dia João Marcelo Uma boa semana Santa Para o senhor Tudo de bom Em sua vida Marcos Danta Pergunta aí A eles Quem toma Remédio de ansiedade Pode tomar Até o resto Da vida Porque já faz Muitos anos Que eu tomo E o meu É caríssimo É 40 reais A caixa É original Ele Eu estava tomando Um médico Passou Não estava dando certo Logo no início Quando minha ansiedade Veio com força Meu negócio Era quebrar tudo Dentro de casa Mas graças a Deus Eu durmo bem Durmo que é uma beleza Graças a Deus Como bem Graças a Deus Nunca mais Senti mais nada Pois um bom dia Tudo de bom Para vocês Um abraço Rita E aí João Olha Rita 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 Que orienta a senhora É buscar o seu médico O seu médico psiquiatra Se for psiquiatra Que passou essa medicação Para a senhora Para que a senhora Possa avaliar Juntamente com ele E assim Buscar outros recursos também Como eu falei A medicação Ela é fundamental Ela é necessária Agora A medicação Ela só vai Controlar os sintomas É somente o que A medicação vai fazer Ela vai controlar Entendeu Só que Por trás do sintoma Nota isso Para todo sintoma Existe uma causa Para todo sintoma Existe uma causa Então Não adianta você Tratar só o sintoma Quando você parar Tomar medicação Passa um tempo Aquilo volta E volta mais forte Pode perceber Você que está aí Do outro lado Como isso já aconteceu Eita Estou tomando a medicação Aí pá Não fiz nada Só tomei a medicação Depois volta E você Cai de novo Tem pessoas Por exemplo Que passam por Momentos de ansiedade Ou então de depressão Ah já teve duas Três vezes Né Ontem mesmo Fiz uma terapia Com uma pessoa Que ela Já começou Há 22 anos atrás Ela teve uma primeira Crise depressiva Depois há oito anos Atrás teve outra E agora também Está em outra Então assim Toma medicação Por um período Fico bem Para de tomar medicação Não faço mais nada Também Aí pronto Aí passa um tempo Tem outra recaída Quando vem outra recaída Vem pior Então assim Paralelo A medicação Estou controlado Aí eu tenho que buscar Uma outra estratégia também Né Um outro recurso Que Uma terapia Para eu mergulhar Nesse autoconhecimento Para eu me entender Para eu realmente Me cuidar Me tratar E aí Lado a lado Com a medicação Por quê? É um processo Marcos É multidisciplinar Né Que nós caminhamos De mãos juntas Né O hipnoterapeuta Ele vai caminhar De mãos juntas Com o psiquiatra Ele vai caminhar De mãos juntas Com o Com o psicólogo Ele vai caminhar De mãos juntas Né Com sei lá Com o neurologista Com o cardiologista Entende? Então assim Quando se tem Quando se tem Esse olhar De tratar A pessoa De cuidar A pessoa Como um todo Então Nós temos Bem mais Chances De ter sucesso De ter o resultado Que a pessoa espera E por que Por que não Inclusive A pessoa Deixar Um dia De tomar Medicação Como Muitas Pessoas Já passaram Pelo consultório E hoje Elas não Tomam mais A medicação Mas é o que eu digo Não tire a medicação Por conta própria Ninguém pode fazer isso Certo? É um ato Infratório Quem tem Que fazer o desmame Com você É o seu médico É quem passou Para você Tá certo? Então muitas pessoas Passam pelo processo De terapia E dizem assim Ah João Agora eu tô me sentindo melhor Posso parar De tomar essa medicação Eu disse Não De forma alguma Olha o que é Que você vai fazer Você vai voltar agora Para o seu médico E lá com o seu médico Ele vai falar Para você Qual vai ser A melhor estratégia Para adotar Agora com você Então assim É juntamente Com o médico Ele já tá lhe acompanhando Já lhe conhece Ele vai lhe passar Todo o amparado Tudo que você precisa fazer Para que Você possa ter Um tratamento Realmente com segurança Para não Para não ocorrer Coisas indesejáveis Que é por exemplo Você Eita Vou tirar Estou me sentindo bem Não vou tomar isso Não é tão assim O caminho não é Desse jeito não A gente tem que fazer A coisa com segurança E a hipnoterapia E o tratamento medicamentoso João andam Paralelos 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 Não pense Eita João é contra a medicação Não Pelo contrário Eu sou a favor Da medicação Né Agora Lógico Ao lado da medicação Você tem que buscar Também estratégias Entendeu Tem muitas pessoas Ah é porque eu não quero Ficar dependente E eu também não quero Que você fique dependente Da medicação Não A medicação é pra lhe ajudar Ali agora Eita Eu tô tendo Crise mais crise Tá atrapalhando a minha vida Não tô conseguindo controlar Até porque Marcos A pessoa tem que estar Pelo menos controlada Pra poder passar pelo processo Terapia Quando a pessoa Tá tendo crise Atrás de crise Não tá controlada A primeira coisa Que eu digo é Olha Leve essa pessoa Primeiro Ao médico Ao especialista Pra que ela possa Ser medicada Quando ela estiver Controlada Aí ela retorna Aqui pro consultório E ela pode passar Pelo processo De hipnoterapia Entende Porque é um processo Intenso É um processo Profundo Que vai mexer Muito com as emoções Dessa pessoa E se a pessoa Não estiver controlada Entende Então assim Tem que realmente Ser algo que vai Caminhar De lado a lado Tem mais participações Bom dia Marcos Data Bom dia Não quero me identificar Eu tenho Sismo de pânico Se eu ficar Fazendo uma causa E a porta fechar E eu De fato morrei Sem fúlido Aí eu fui pro médico O médico disse Que era segundo pânico Então ansiedade Muito forte Aí eu queria saber Desse médico aí Desse doutor O que é que eu posso Fazer pra melhorar Mais a ansiedade Porque ela está Muito forte ultimamente E aí João Marcelo Olha O que a senhora Pode fazer Em primeiro lugar É buscar uma ajuda Também Né Só que Como hoje O nosso tema Aqui é Estratégias Pra você Enfrentar A ansiedade No seu dia a dia Que é o que eu vou Trazer agora Então a senhora Fica aí De ouvir Bem pertinho Do rádio Pra que a senhora Possa aprender Isso daqui Que eu vou lhe ensinar Agora de forma Gratuita Tá certo Só que Só isso também Não vai resolver Só o que eu vou Eu vou lhe dar Aqui Estratégias Para que você Consiga lidar melhor Enfrentar melhor Essas situações Do seu dia a dia Porém Enquanto isso Você tem que buscar Uma ajuda Uma terapia Seja hipnoterapia Seja outro tipo de terapia Para que você Possa estar Tratando Os conflitos Que existem Por trás Dessa síndrome Do pânico Dessa ansiedade Certo Então vamos lá Você que está em casa Que está do outro lado Que está aí no carro Tem muitas pessoas Que nos escutam Nas estradas Preste bem atenção Ah eu não sou Não Mas minha namorada Sofre Minha mãe sofre Pois preste atenção Ó A partir de agora Quando vim Um pensamento Quando vier Um sintoma Ou quando você Estiver tendo Uma crise No lugar de você Fugir De você não querer Sentir aquilo De você Pedir a Deus Para arrancar aquilo Dentro de você De tirar aquele Pensamento ruim No lugar de você Fazer isso O que você vai fazer É ficar É aguardar É sentir Entende? Você já viu Aquele ditado Que diz assim Aceita que dói menos Pois é Isso é uma verdade Aceita Que dói menos Então assim Estou aqui Comecei Vamos dizer que a primeira coisa Que eu sinto Quando eu percebo Que vai me dar Uma crise de ansiedade É porque me dá Logo um frio na barriga Aí pronto Desse frio na barriga Eu já sinto medo Aí eu já penso desse jeito Ai meu Deus Vai me dar uma crise Ai vai me dar uma crise Quer dizer O medo vai tomando De conta de mim E aí eu já fico Daqui a pouco Ai vai me dar Vai me dar Pronto Daqui a pouco Já estou tendo realmente Essa crise Porque eu estou provocando Entendeu Marcos Então o que você vai fazer É o que a partir de hoje Eita Vai me dar uma crise Pode vir Estou aqui para lhe sentir E aí vai começar A vir outros sintomas Sinta Não expulse Não fuja Não busque evitar Pode sentir Porque você querendo Você também não querendo Você vai sentir de todo jeito O fato de você dizer Não quer sentir não Não vai fazer Não vai fazer Deixar você de sentir Você não vai Deixar de sentir Você vai sentir do mesmo jeito Então Veio Sinta Aquela sensação Por mais ruim que seja Quantas vezes você já sentiu ela Mas também Quantas vezes você já venceu ela E aí você vai utilizar Você vai fazer o que eu vou falar agora É como se você estivesse conversando Com a sua mente Aí você vai falar assim Mente Eu não sou você Eu sou mais forte que você Se sua mente está falando Um pensamento ruim Um pensamento negativo Você vai dizer assim Nem tudo que você me fala É verdade Porque a mente mente E se você For para uma queda de braço Com a sua mente Ela ganha de primeira Ela ganha de primeira Entendeu? Então assim A mente mente Então Não negocia com sua mente Nem tudo que você me fala É verdade Eu te acolho Eu estou aqui para lhe sentir Pode vir Mas eu vou logo lhe dizendo Eu te aceito Eu te recebo E eu me curo Eu sou mais forte que você Eu ajo Apesar do medo Eu já te venci uma vez E venço de novo E aí você vai repetir Mente Eu não sou você Eu sou mais forte que você Eu estou aqui para lhe sentir Pode vir Eu te acolho Eu estou aqui para lhe sentir Mas Eu te aceito Eu te recebo E eu me curo Eu já te venci uma vez E eu venço de novo Eu ajo Apesar do medo Você vai fazendo essas estratégias Vai fazendo isso Vai fazendo Veja que em nenhum momento Eu mandei aquilo embora Eu disse Pode vir Estou aqui para lhe sentir Mas eu te venço Eu me curo de você Entendeu? Quando você vai fazendo isso As primeiras vezes que você fizer Não vai servir de nada Mas você vai continuar Vai continuar Quando for lá para a oitava Para a décima vez que você estiver fazendo isso É que você vai perceber Que vai começar a surtir efeito E por que demora, João? Porque você passou muito tempo fazendo tudo errado Fugindo, não querendo sentir Está entendendo? Então assim Agora que você está fazendo a coisa certa Então até você de fato Se adaptar E repetindo, repetindo Você vai perceber que aquele sintoma vai embora Que aquele pensamento também vai deixar De estar lhe incomodando Faça isso no seu dia a dia Que eu tenho certeza Que você adotando essa estratégia Vai lhe ajudar bastante João Marcelo Ele é hipnoterapeuta Está na clínica Na Icosta Na rua Padre João Maria 56 Vizinho a Catedral de Santana No centro de Caicó Telefone 996-966-6533 Instagram Arroba João Ansiedade Obrigado João Obrigado Marcos Quero desejar a você ouvinte Que está aqui com nós todas as quartas-feiras Uma ótima Semana Santa Que Deus possa nos abençoar grandemente Tchau, tchau E vamos ficando por aqui